Oi pessoal, tudo bem? Prazer em estar com vocês aqui no Fox Sports. E olha, o convite é para acompanhar nesta terça-feira um jogo muito importante, confronto entre Brasil e Argentina na Copa Sul-Americana, no Orto, Atlético Mineiro e San Lorenzo. A bola vai rolar às 9h30 da noite e é o jogo que define quem passa para a segunda fase da competição. O Atlético jogou lá no mês passado e perdeu por 1x0. Ou seja, o San Lorenzo vem a Belo Horizonte com a possibilidade de empatar. Se o Atlético vencer por um gol de diferença, o Atlético leva a decisão para os pênaltis repetindo 1x0. No tempo normal, o Galo precisa ganhar por dois gols de diferença ou mais para avançar na Sul-Americana e buscar mais um título internacional. O Galo que já tem Libertadores, já tem Recopa Sul-Americana, já tem duas Copas Comebol, que era antiga Sul-Americana e continua aí na marcha para aumentar o seu currículo internacional. Estarei nessa, hein, narrando o jogo para você aqui no Fox Sports com exclusividade, com Edmundo, PVC, Carlos Simon e Diego Bertozzi. Convite feito, 9h30 da noite, terça-feira, Bola Rolando, Sul-Americana. Vem com a gente, torcemos juntos. Vem com a gente, torcemos juntos.